E a Sã Mãe Virgem dos cabelos dores Ela desceu do céu num cordel de ouro E a Sã Mãe Virgem, Deus aqui nos socorre Sentada na pedra pra ver se o rio não corre Chegou a seca no norte O povo romeiro e prece Pede cantando Adeus a dois astros, que chuva lhes desce Adeus a dois astros, que chuva lhes desce E a Sã Mãe Virgem dos cabelos dores Ela desceu do céu num cordel de ouro E a Sã Mãe Virgem, Deus aqui nos socorre Sentada na pedra pra ver se o rio não corre Chegou a seca no norte O povo romeiro e prece Pede cantando Adeus a dois astros, que chuva lhes desce 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 Obrigado.